Bom, boa tarde para todo mundo. Todos vocês me escudam? Sim. Positivo e operante. Sim. Eu vou pedir a licença para vocês, eu não trouxe uma apresentação propriamente em PowerPoint, para poder fazer uso de documentos e conversar, então, com vocês, sobre essa questão da escola democrática e sobre essa proposta do movimento Escola Sem Partido. Primeiro, gostaria de perguntar e trazer a seguinte reflexão. Em qual momento da história da educação nós tivemos democracia? Eu entendo que dentro da história da educação, a escola sempre foi utilizada como um aparelho de imposição ideológica. Independente da relação espaço-tempo, a escola sempre foi instrumentalizada para colocar as pessoas dentro de uma caixinha da forma com que um determinado grupo assim esperasse. Então, eu vejo que, claro, você pode ter variações do que se espera dessa sociedade. Eu posso estar falando de um governo liberal, eu posso estar falando de um governo conservador, eu posso estar falando de um governo da direita, um governo da esquerda, não importa. A receita de bolo que se utiliza com a escola é a mesma. É colocá-la diante do currículo e o currículo sendo um espaço de poder, um espaço de conflito. Por que um espaço de conflito? Porque ele fica exatamente no meio entre o campo das ideias e a concretização da aula. E é a concretização da aula que vai formar o indivíduo dentro do ponto de vista da educação escolar. Então, o currículo está aqui no meio. É aqui que existe esse campo imenso de batalha que vai me dizer vai entrar discussões sobre gênero, vai sair discussões sobre gênero, vai entrar discussões sobre o espaço da mulher na sociedade, vai sair discussões sobre o espaço da mulher na sociedade. Então, você tem grupos diferentes disputando esse poder junto ao seu lugar ao sol para fazer valer o currículo da forma com que eles esperam. Eu entendo, eu posso entender errado, mas eu entendo que a democracia por si só, ela pressupõe a necessidade desse debate. Sem um debate, não há democracia. A democracia não é o que eu acho correto. A democracia não é o que você acha correto. A democracia não pode ser quando eu mando em você e a ditadura quando você manda em mim. Ela não pode ser pensada do ponto de vista da minha melhor posição. Eu tenho que pensar para todos. E pensar para todos é um problema, porque cada um de nós aqui nesse espaço tem uma aspiração. Cada um de nós nesse espaço tem uma ideia. Cada um de nós nesse espaço tem uma vontade, um desejo, uma ideologia, uma religião. Então, quando a gente junta todos esses espaços dentro da escola, na sala de aula, é onde o pau quebra. É onde o conflito vai surgir. Mas se a gente pensar do ponto de vista democrático, ele é muito positivo. Agora, se eu pensar do ponto de vista da imposição de uma ideia, aí é onde mora o perigo. E é nesse contexto que eu trago, então, um pouco dessa análise sobre o Escola Sem Partido. Por quê? Porque eu volto no que eu comecei falando. Quando que nós tivemos democracia na escola? E aí, de um tempo para cá, mais propriamente, de 88 da Constituição para cá, nós temos um pouco mais de liberdade para discutir sobre. Ainda que essas discussões raramente ou poucas vezes se concretize do ponto de vista da estrutura da escola. Mas vamos lá. Então, quando você abre essa discussão, grupos minoritários começam a ter o seu lugar ao sol. E isso vai incomodar muito uma estrutura formada que já está aí há muito tempo, que é o que a gente chama, então, do atual estágio do status quo. Ou seja, a manutenção do que é, do que está aí. E o que está aí? A tendência tecnicista que nós temos aqui no Brasil, de acordo com o entendimento do Deverval Saviani. Essa tendência tecnicista, ela está muito clara no currículo padronizado, nas avaliações externas, na organização da escola, na organização do currículo escolar, enfim, no nosso dia a dia, nos manuais de ensino e por aí vai. Quando você começa a brigar contra essa estrutura, trazendo uma pedagogia progressista, independente de ser libertária, libertadora ou crítica, não importa. Mas quando você começa a trazer essa pedagogia progressista, eles começam a incomodar um grupo. E esse grupo, então, se nós estamos num espaço democrático, eles também têm o direito de se colocar. O problema é o que eles colocam. Então, a gente começa falando sobre o Escola Sem Partido. Quem organizou o projeto de lei, quem escreveu lá o projeto de lei 867 de 2015 foi o Miguel Nagy, profundo conhecedor da educação. Certo? Não. Ok. Assim como muitos outros economistas que possuem um notório saber sobre a educação, como, por exemplo, Gustavo Yoschke, Cláudio de Moura Castro, Reinaldo de Azevedo, até o deputado lá do Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho, que também é economista, nada contra, cada um tem a profissão que escolhe. Mas essas pessoas que são especialistas em educação é a que estão metendo o colher na educação. Inclusive se tornando ministros, e o atual não é o primeiro exemplo, já tivemos vários outros, eu pergunto quantos reais especialistas em educação nós temos nas secretarias, nos ministérios, enfim. Mas o Rogério Marinho, só para lembrar, quem não conhece, é aquele deputado que fez um projeto de lei que prevê a prisão do professor que discutir sobre política em sala de aula. De três meses a um ano. um projeto democrático, um projeto que abre espaço para a gente expor as nossas ideias, discutir, debater, assim como nós queremos hoje construir um espaço mais democrático. O projeto de lei escola sem partido, ele é relativamente pequeno. Então, o artigo segundo tem algumas coisas muito interessantes aqui, como por exemplo, logo no seu parágrafo primeiro, no seu inciso primeiro, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Se eu tenho uma Constituição, lá no artigo 206, inciso terceiro, que diz, pluralismo de ideias e concepções de ensino. Por que concepções de ensino foi retirada? Porque concepções de ensino eu entendo os liberais, os progressistas e as suas devidas ramificações. Não, você tira isso e deixa pluralismo de ideias no ambiente acadêmico e não pluralismo de concepções. Por que isso? Porque depois, lá na frente, na justificativa, ele diz o seguinte, é fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. E para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral sexual, incompatíveis com o que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis. Sobre o moral sexual, a gente já fala. Mas, uma coisa interessante, continuando na justificativa, o item 5, liberdade de ensinar. Assegurada pelo artigo 206.2 da Constituição Federal, não se confunde com liberdade de expressão. No entendimento do fulano. Não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser anulada a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que formam em sala de aula uma audiência cativa. Então, ele pega a Constituição, artigo 5º, parágrafo 9º, e rasga, porque é onde diz, é livre a expressão da atividade intelectual, artista, artística, científica ou de comunicação, independente de censura ou licença. E ele diz, em várias entrevistas, está aí na internet, para quem quiser ver, que o professor não tem que ter liberdade de expressão. O professor não deve colocar o seu ponto de vista. O professor tem que ser neutro. O conteúdo tem que ser neutro. E ser neutro, de acordo com a tendência liberal tradicional, significa não se relacionar com os problemas da sociedade. Ou seja, a gente volta para um ensino dogmático, a gente volta para um ensino de verdades absolutas, porque se exclui a possibilidade de haver discussão, se exclui a possibilidade de haver debate, se exclui a possibilidade de haver este debate, em que qualquer um aqui pode virar e falar que eu estou errado. Numa escola tradicional, liberal, numa escola como prever aqui, uma escola sem partido, não há debate, não há crítica, não há reflexão, não há o contraditório. Como eu disse, o Nagini pode entender muito bem de leis, mas não de educação, não de sala de aula. Até porque eles também consideram o aluno como tábua rasa, como se a escola fosse o único lugar em que se desse a educação. Como se eu não tivesse todos os outros espaços da sociedade, inclusive, principalmente, nosso lar, que formasse a nossa moral. E a moral é o que está sendo trazido aqui pelo inciso 7. Direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Eu não sei vocês, eu tenho 45, 50, até 60 alunos em sala de aula. Imagine quantas convicções diferentes eu tenho nessa sala. Imagine, se eu for tratar, por exemplo, do período, sei lá, eu sou professor de história, eu sou de geografia, mas eu vou dar um exemplo em que eu vou tratar sobre a Idade Média. Eu não posso falar da Igreja Católica porque eu vou ofender o meu aluno que é católico. Eu não posso falar da colonização africana, eu não posso falar de religiões de matrizes africanas porque eu vou ofender o cara que vem da religião de matrizes. Sei lá, judaicas, budistas, cristãs, yorubás e qualquer outra religião que seja. Eu acho que não é bem por aí o caminho. Então, na minha modesta opinião, este projeto já nasce na Timurto, ele é muito mais um jogar no ventilador. Porque você tem um grupo conservador muito forte no Brasil e eles têm a liberdade de existir, vamos deixar isso bem claro, eles têm a liberdade de existir, mas não têm a liberdade de fazer com que todos pensem iguais a ele. Eu acho que isso está relacionado à democracia. Posso estar enganado. Uma outra discussão interessante, quando você visita a página do Escola Sem Partido, você vê, entre a cada dez postagens, doze falam sobre ideologia de gênero. Eu gostaria de entender o que é ideologia de gênero. O que é ditadura gaysista que esse grupo tão veemente coloca? Eu fico imaginando alguém entrando ali e falando assim, agora nós estamos sobre uma ditadura gaysista. Todo mundo aqui vai ser gay. Você vai ser gay. Você vai ser gay. Vocês agora, todo mundo vai ser gay. Eu não consigo entender o que esse grupo coloca como ditadura gaysista, ideologia de gênero. Eu não consigo. Já perguntei, eles não me respondem, só me bloqueiam. Aliás, toda semana... O Rogério Marinho foi o primeiro que me bloqueou. Só porque tem um vídeo meu na internet falando sobre ele. Gustavo Yosch, que também já me bloqueou. Enfim, sou uma pessoa muito não grata. Persona não grata, né, que se fala. Eu acho interessante que dentro dessa... Eu já estou concluindo, mas duas horas eu consigo. Eu acho interessante que foi publicada uma pesquisa pelo Instituto Senses, encomendada pela revista Veja. Nada contra. Cada um lê o que quer. Eu, por exemplo, adoro a Veja. Adoro a da Trubada Mônica. Adoro. Enfim, cada um lê. Gosto de Superman. Gosto de ser vestido do Batman. Mas a pesquisa diz o seguinte. Foi feita uma pesquisa e a pergunta é... Qual é a principal missão da escola que foi aplicada aos professores? Você tinha três alternativas e só poderia escolher uma. Alternativa A, formar para a cidadania. Alternativa B, ensinar as disciplinas. Alternativa C, formar para o trabalho. Você só pode escolher uma. 88. 78% respondeu formar para a cidadania. Está vendo? O próprio professor, ele diz que é um doutrinador marxista, ideológico, gaysista, feminista. Espera aí. Eu entendo que formar para a cidadania está muito além do que simplesmente preparar uma monte de obra ou simplesmente transformar o meu aluno num depósito de conteúdo. A partir do momento em que eu formo o meu aluno para a cidadania, fazendo uso das disciplinas, afinal de contas é para isso que elas existem, fazendo uso do currículo escolar, fazendo uso dos conteúdos, eu formo o meu cara, inclusive para ser um bom trabalhador em qualquer área que seja, um trabalhador ético, trabalhador responsável, trabalhador humanista, aquele que vai contribuir não só com o desenvolvimento da economia, mas também da sociedade. Ora, isso é formar para a cidadania. Nesse momento eu posso ser taxado de doutrinador marxista. E por último, eu gostaria de dar um ponto de razão para o Escola Sem Partido. Só um. Existe um problema na escola? Sim. Não só um. Eu poderia listar entre 7.848 e 10.596. Mas eu vou pegar um. Existe uma imposição de ideias na escola? Existe. Seja da direita, seja da esquerda. Desculpem os meus amigos, neste momento eu consigo desagradar a todos. É contaminante em todo o território nacional por 100% dos professores? Não. Eu não posso cometer o mesmo erro que o Najib comete, que é fazer uso do método indutivo, ou seja, ele pega uma amostra aqui, uma amostra ali e generaliza para todo o território nacional. Não. Eu não posso afirmar que em todas as aulas há doutrinadores, seja de qual vertente ideológica seja. Existe esse problema? Existe. Eu acho que esse problema tem que ser discutido do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional, e inclusive do ponto de vista legal, já que é o que nós temos na Constituição. Na Constituição está escrito que eu, enquanto professor, eu não posso fazer uso de nenhuma forma de proselitismo. A única defesa que eu faço aqui é a defesa pela liberdade de expressão. Agora, se eu tenho a minha convicção ideológica, se eu tenho a minha convicção, como a professora disse, eu não posso passar por aquela porta e deixar o Ivan Claudio Guedes lá fora, o pai, o cidadão, o trabalhador, o corintiano, enfim, ninguém é perfeito. Eu não posso deixar as minhas ideologias lá fora e me fazer de um robô, me fazer de uma máquina. Agora, é claro que eu não posso me impor isso aos meus alunos. Eles têm que ter a liberdade. E é uma coisa que eu sempre digo em sala de aula. Aquele que questionar de mim já tem meio ponto. Por quê? Porque é a partir da discordância que nós trazemos o debate e construímos o conhecimento. Aí você vira e fala, isso é Paulo Freire. Pronto, lá vem o contrinador marxista. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora para o debate. Mas só queria resgatar algumas coisas que os professores enfatizaram. E ousaram aqui resgatar algumas coisas. Acho que a professora Elaine resgata os valores como fatores que trabalhados na escola, vividos e vivenciados na escola, como fatores que a gente carrega para a vida toda. Inclusive, são fatores que a gente lembra mais do que conteúdos. São os valores e a gente lembra mais do que os conteúdos. Se você falar alguma coisa que não condiz, vocês podem... E aí, a professora Elaine também resgata os princípios de Paulo Freire, então, da concepção da educação como política, como um espaço de política, um espaço de disputa presente na sociedade, presente na educação, na sala de aula, nas escolas. E ela coloca, bem resumidamente, ela coloca, então, é quase possível definir uma base comum para todos, definir uma base comum para todos, não considerando as diferenças regionais, culturais, etc. Seria facilizar os conhecimentos. O professor Draga, pode, se falar alguma coisa que não condiz, pode questionar. Então, ele traz a questão da democracia, da história, que sempre foi um perigo. O partido, que está no poder, também influencia, traz influências para esse campo político na educação. Então, cabe ao professor ter uma certa neutralidade. Nesse sentido, eu gostaria de problematizar essa questão da neutralidade em relação a essa neutralidade. Em que grau, como ele coloca, uma certa neutralidade, em que grau poderia ser medido isso? Desde o ponto de vista da heterogeneidade de um espaço escolar. É livre, tem a liberdade de expressão, mas em um Estado democrático de direitos não é absoluto. E aí ele vai problematizando, colocando de que, então, alguns temas da nossa sociedade são bastante polêmicos. Então, ele traz a questão de que racismo não se discute, homossexualidade não se discute, religião não se discute. E aí a gente fica pensando que, talvez, o fato de não discutirmos é justamente um aspecto que gera tanta polêmica, gera tantas questões aí, que a gente deveria debater mais sobre esses assuntos. E, por fim, o professor Ivan Guedes traz, então, de que a democracia, foram raros os momentos que houve democracia, de fato, nesse país. E ele traz, então, que a partir da Constituição de 1998, a partir da possibilidade de uma abertura democrática, para isso, o Brasil, de alguma forma, vem vivenciando alguns espaços possíveis de democracia. E aí, começa-se também, nas escolas, a partir da Constituição de 1998, começa-se a pensar outros temas relacionados à diversidade cultural, étnica, enfim. As escolas vêm conduzindo essas temáticas a partir da Constituição de 1998. A questão de que o projeto de escola simpatia vem sendo pensado por economistas, então, profissionais que não estão diretamente relacionados à educação, então, a gente pode concluir que, talvez, há uma intencionalidade muito mais econômica, no sentido de restringir o acesso à escola, do que, necessariamente, pensar a escola enquanto projeto político, pedagógico, etc. Bom, aí, eu traço também a questão da neutralidade nas instituições. E aí, eu fiquei pensando, professor, quando você traz isso, a questão de que neutralidade a gente está falando, né? A gente chega no Congresso Nacional, por exemplo, não sei se alguém aqui já pisou no Congresso Nacional, quando a gente pisa, tem uma imagem enorme, né? Uma cruz, uma imagem enorme. Então, assim, de que neutralidade a gente está falando? Eu acho que não existe. Do ponto de vista filosófico, né? A neutralidade não existe. Enfim, aí o professor vai discorrendo, né, sobre a questão do projeto de escola simpatia, e trazendo para a gente que é um projeto que se coloca muito mais como proposta de imposição de ideias do que, necessariamente, está relacionado, de fato, com o pluralismo e com a democracia, né, que a gente tanto vem buscando aí desde o 88, ou muito antes do 88. Mas é um pouco para tentar fazer uma símplice aí do que os professores, da contribuição de cada professor, e a gente abre, então, agora para o debate. Um de cada vez. Um de cada vez. Oi? Repetir. A gente abre, então, para o debate. Um exemplo que eu tenho para observar é a história da liberdade de expressão. Vamos dizer que tem a liberdade de expressão. Aí, não tem tudo na democracia. Então, você irá lá e coloca... Meio de uma símplice, que eu quero atacar uma consciência com a sua liberdade de expressão. Mas, se você evitar isso, não vai deixar de ser liberdade de expressão? Pode ser. Você tem a liberdade de expressar a sua opinião contra um determinado assunto. Porém, como é da liberdade, você não pode fingir a liberdade de expressão. E você não pode ir contra a liberdade de expressão. Você não pode impor a sua opinião contra o próspero, certo? Porém, você pode expor a sua opinião contra um determinado assunto. A liberdade de expressão. Mas, se você evitar isso, ela não vai deixar de ser liberdade de expressão. Você vai ver? Vamos. Só repete a última frase, por favor. Se você evitar a liberdade de expressão, ela não vai deixar de ser liberdade? No meu entendimento, a liberdade de expressão, ela só existe na democracia. Ela não existe na extrema esquerda, ela não existe na extrema direita. A liberdade que você tem nos extremos é de falar o que eles querem ouvir. Se você sair desse limite, você vai preso, você some, você é uma liberdade cerceada. Numa democracia, essa liberdade é voltada pela ética. A partir das suas escolhas, você sabe até onde vai a sua liberdade. A partir do momento em que você está, você sabe até onde vai a sua liberdade. Até onde você pode se colocar ou não. Por exemplo, você está numa aula de biologia falando sobre a evolução das espécies ou sobre o surgimento do planeta. O professor de biologia, então, dá toda a explicação científica. Aí ele vira no final da aula e diz assim, mas isso é tudo mentira. Porque, na verdade, Thor, filho de Odin, foi que criou todo... Então, peraí, eu estou saindo da minha condição de professor, partindo do pressuposto que eu estou ali para lidar com questões científicas, escola, com questões científicas, esses daqui são os pressupostos científicos. Se você quiser uma explicação religiosa, vá procurar a sua. Agora, um nobre deputado criou um projeto de lei colocando o ensino do criacionismo. Então, ele coloca na aula de biologia a obrigação do professor a trabalhar com o evolucionismo e com o criacionismo. Agora, a pergunta é, primeira pergunta, qual o criacionismo? Eu posso começar, por exemplo, com a ideologia criacionista da tribo dos Yorubás, do qual eu acho muito mais convincente do que de outras religiões. Ou dos maias, ou por aí vai, ou de Thor mesmo, que eu te brinquei, mas não deixa de ser uma mitologia. Ou eu posso começar pelos gregos. E aí? Agora, a pergunta é, qual é a função da escola? Será que cabe? Qual é a função da igreja? A escola tem uma função social. A igreja tem uma função social. Eu imagino que não cabe a ninguém ir a uma escola pregar a palavra de fé de nenhuma religião, assim como não cabe a mim ir a uma igreja pregar a palavra, chegar lá e falar, hoje eu vim dar o testemunho de Nietzsche, para que todos se libertem das correntes ocorrentes. Eu acho que não cabe isso. Então, essa liberdade de expressão, o limite, na minha opinião, e eu posso estar enganado, ela se dá pela ética. Mas só existe na democracia. Por exemplo, se você é um professor de biologia, pelo menos eu acho isso, você deveria ensinar o que é mais aceito, digamos, que mundialmente. Por exemplo, lá no século... Antes do... Antes do Idade do Idade. Antes da universidade das duas espécies. Onde eles acreditavam que uma pedra, um objeto desse, abre o dente. Que a vida poderia ser criada de objetos ou três vezes em vida, uma pedra. Antes disso, os professores de biologia poderiam ensinar isso, o que é mais aceito pela ciência, pela sociedade. Depois disso, no Idade, eles deveriam ensinar o que é mais aceito pela ciência. Portanto, porque se fosse ensinar o criacionismo, deixaria de ser a aula de biologia, ou seja, uma aula de aluno mais profissional. É, na real era. Se eu pegar o contexto histórico de Darwin, a escola do século XV, XVI, XVII, não se ensinava a biologia. Se ensinava o criacionismo. O ensino da biologia, enquanto uma ciência, aliás, o ensino de qualquer ciência, ela se deu a partir da queda do poder da igreja, do poder dos reis, né? Depois do iluminismo, quando entra ali o positivismo e coloca um currículo científico, né? Fora do contexto religioso. O que no Brasil vai chegar na década de 20, na década de 30. Então, não se ensinava antes de Darwin. Agora, o professor de biologia é de biologia. É uma ciência. E a ciência, ela pode e deve ser questionada, do ponto de vista científico. Conhecimento teológico é conhecimento teológico. Você não questiona o conhecimento teológico. Porque ele é, é uma fé. A ciência não se trata de fé. A ciência tem a fé. Se não for questionamento, ela se torna dogmática. Na minha opinião, o pessoal ganhou. O pessoal ganhou.